Seja bem-vindo a mais um RT Responde. O que é o RT Responde, Ramon? Frequentemente eu faço perguntas, eu abro a minha caixinha de perguntas no Instagram e respondo as perguntas por lá e eu seleciono algumas das melhores perguntas para responder em vídeo aqui no canal do YouTube. E a pergunta que eu vou responder hoje é essa aqui. Todo dia me pego orando e chorando pelas crianças maltratadas. Será que isso é o meu chamado? Será que a raiva ou a dor por alguma coisa pode revelar o propósito que Deus tem para a minha vida? Essa foi a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. E sim, a resposta é sim. Muito interessante em 1 Samuel 17, onde a gente vê que Golias está aí desrespeitando, está atiçando, está provocando os filhos de Israel. E aí chega Davi e Davi parece ser o único irado com aquela situação. Davi chega a perguntar, quem é esse filisteu incircunciso? Quem é esse maluco aí que está afrontando os exércitos do Deus vivo? A gente consegue perceber no texto a emoção de Davi, a raiva, a ira de Davi. Consigo imaginar ele gritando, fazendo essa pergunta, quem é esse cara, quem é esse maluco que está desonrando, desrespeitando os exércitos do Deus vivo? Isso é muito interessante porque Davi foi justamente a pessoa que foi lá para Saúl pedir para lutar contra Golias. Foi a pessoa que derrotou Golias. A única pessoa, parece que estava com raiva, que sentiu uma raiva elevada nessa situação, que não estava amedrontada como todo o restante de Israel, foi a pessoa que Deus usou para derrotar Golias. Isso pode nos ensinar, deixa claro que a raiva, o sentimento de raiva, ele sim pode indicar, ele pode ter alguma ligação com o chamado da pessoa. E eu aconselhando, fazendo trabalho pastoral na igreja, aconselhando muita gente, e também nas minhas redes sociais, eu percebo que muitas vezes as pessoas têm sentimentos ruins em relação às coisas nas quais Deus as chamou. Uma pessoa com raiva de ver uma família destruída e ver crianças abandonadas, possivelmente será uma pessoa que trabalhará com crianças, seja na igreja, seja num orfanato, ou vai ter uma ONG, um projeto relacionado a esse sentido. Pessoas que não suportam ver uma pessoa, um dependente químico, uma pessoa escrava das drogas, uma pessoa que tem raiva de ver situações assim, são pessoas que normalmente trabalham com cura e libertação, ou tratamento de dependentes químicos. Eu não estou falando que tudo é muito certinho assim, porque a vida é muito mais complexa do que isso, mas muito da raiva que nós sentimos no nosso coração, talvez pode indicar algo que nós nascemos para resolver, ou para ajudar a resolver. Davi sentiu raiva daquela situação, daquela desonra, foi usado por Deus para derrotar Golias. Quem sabe a sua raiva, o seu sentimento de ira com relação a alguma situação, corrupção, ver família destruída, ver jovens crescendo sem pai, sem mãe, de repente a situação política atual do Brasil, de repente você vê que o mercado, as pessoas têm uma necessidade, que ainda não existe um produto para suprir aquela necessidade, e você dói no seu coração ver aquilo, e de repente você é um empreendedor que vai criar valor, vai criar um produto que vai sanar aquele problema. Eu não sei. Eu só sei dizer que sim. A raiva que você tem contra alguma situação, pode sim estar ligada ao chamado que Deus tem para a sua vida, e acima disso, ao propósito que você nasceu para cumprir aqui nessa terra. O que você pensa disso? O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso que foi falado aqui. Dá uma curtida também, me siga no YouTube, no Instagram, no Facebook, e a gente se vê no próximo RT Responde.